TANER! TANER! TANERGAT! Ooooooooh! Então, pra quem não lembra, a entrada do nosso forte é aqui. Está chovendo vômito, por isso que tem esse alçapão trancado, pra que nossos anões saiam pra fora e não se contaminem. Aqui no primeiro andar, né, nós temos um hospital com alguns anões em quarentena, que estão vomitando, pra que eles não contaminem o nosso forte. E aqui embaixo nós temos os workshops, certo? Mais um andar pra baixo, temos os quartos. E mais pra frente vamos construir outro hospital aqui, mas daí não pra quem está em quarentena, né, pra quem realmente estiver enfermo, no leito de morte. E aqui a gente tem o nosso taverna, né, se não me engano. Taverna, inclusive vamos colocar um tavern keeper. Tô pra botar um cara que é engraçadão, eu quero o rolê do comediante. Não temos comediante, que é negócio sério, sem risadinha, proibido se divertir. Então vai ficar sem, foda-se, porra. E fizemos também um quartel, né, onde a gente vai fazer os quartos de quem treina no quartel. O que mais? Estávamos pra fazer esse rio subterrâneo, e é isso que a gente vai fazer agora, neste momento. Dá uma olhada aqui nas ordens que a gente tem. Então a gente já mandou fazer umas camas, algumas potes e cabinets, né, pra construir provavelmente os quartos. É, provavelmente é os quartos do quartel aqui que nos falta construir, né, porque aqui a gente já tem 20 quartos. Perfeito. Então vamos dar play, vou deixar a galera dar uma escavada boa aqui. Ver se a gente tem mineiro o suficiente. Eu queria organizar, tirar essa skill de stonecutter de quem for miner, né, pra otimizar o serviço. Esse é aquele vídeo menos explicativo, né, galera? Vocês já sabem, vocês já estão acostumados ou deveriam estar. Então é um vídeo, assim, mais papum, porque realmente não dá tempo de ficar falando muito. A gente precisa de uns bins pra estocar esses stockpiles, né, mas eu não sei se a gente tem wood. Wood. Temos algumas logs, vamos fazer uns 5 wooden bins. E mais pra frente a gente vai atrás de uma caverna com mais madeira e até um pouco de magma, né, por que não? Acho que eu vou... Talvez eu dê uma acelerada nesse vídeo, porque aqui não tem muito o que fazer, eu quero esperar realmente que eles minerem esse rio aqui. A gente, não sei se vocês lembram, a gente circundou todo aqui o nosso desenho do forte, né? A gente vai fazer esse rio ao redor aqui dessa estrutura. Vamos ver se vai dar certo a essa porra. Ah, aqui a gente já tem acesso a uma caverna, eu não lembrava disso, perfeito. Então se a gente precisar de madeira, a gente pode mandar cortar uns negócios aqui, né? Eu queria só ver se tá trancado pra saber se a gente tá seguro em relação a, talvez, alguma criatura. Ah, beleza. Temos esse alçapão aqui. Ah, é um floor grate, perfeito. Vamos, então... Ver se tem alguém cortando madeira lá embaixo, acho que não, né? Então a gente vai mandar fechar isso aqui. Tem que lembrar onde que tá essa manivela, eu acho que é essa aqui. Aqui, ó, floor grate. Vamos dar o comando de puxar pra que eles fechem lá embaixo. Perfeito. Tá, tem um negócio que eu descobri, inclusive, esses dias, que é o seguinte, a gente já tem um manager aqui, né? Só que o nosso manager, ele só funciona sem escritório no começo do forte. Depois que eu acho que passa de... Eu acho que é de 20 anões, mas eu não tenho certeza, eles param de trabalhar, a não ser que eles tenham um escritório. Então, eu vou parar de fazer bloco. Não tem por que fazer bloco mais. Eu tenho aqui uns blocão. Vou mandar fazer uma table. E vou mandar fazer uma chair. Um throne, no caso. Ai, não pode ficar porra. Um throne. E a gente vai fazer um escritório bem renguo, assim. Tipo, quase um quartinho do castigo, tá ligado? Beleza, terminaram, né? Então, vamos construir essa table aqui, ó. Vai ser bem renguo. Mas assim, ó. Mas muito renguo. Ah, até já tinha umas tablezinhas ali. E a cadeira aqui também. Mudstone. Então, vamos botar, então, a de chalk pra ficar combinando, né? Porque senão ativa meu toque. E a gente seleciona essa zona aqui como um escritório e designa o nosso manager. Agora aqui ficou verdinho, né? O que ele tava pedindo. E provavelmente, já já ele vai organizar as work orders. ou não, né? Tá estocando coisa em barril. Foi. Manage work orders. Agora eu acho que aqui já vai ficar verde. Como assim, minha filha? É um bug ou ele não fez? Não, ele mandou fazer, ó. Ah, beleza. Agora foi. Como ele já tem escritório, eu já vou designar ele como bookkeeper também. Porque o bookkeeper... Ah, eu botei outro, né? Não, tem que ser o mesmo. Aqui. Beleza, mudei o manager agora. Porque o bookkeeper, ele precisa de um escritório. E se ele não tem escritório, ele fica dando um aviso, tipo, direto, que ele fica tentando contar o estoque e não consegue, né? Eu queria fazer outra coisa. Aqui a gente... Né? Quem não sabe, já tem um vídeo sobre fertilizantes aqui. Eu queria fazer uma área de fazer fertilizante mesmo. Pro nosso farm plot. Pensando como que eu vou fazer isso. Que escada é essa? Não tô ligada. Isso aqui era alguma coisa que eu ia fazer. Não fiz mais e ficou... Aqui, beleza. Beleza. Eu vou fazer um escritório que 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 eu vou fazer um esc Vamos, meus filhos. Vocês querem o quê? O que mais? Vocês querem de mim? A gente precisa botar uns coffers aqui, né? Os chests. Goblets, a gente coloca uns 15. Tá, fizeram os cabinets. Vamos mandar colocar aqui. Vamos mandar colocar aqui. Vamos mandar colocar um pouquinho. Crescendo aqui, acho que a gente pode começar... Ah, eles já estão aqui os animais, né? Legal. Todos? Perfeito. Ó, eu peguei um forte esses dias pra UFPS, então eu vou aproveitar e vou castrar esses animais tudo aqui, ó. Esses cachorros principalmente. Cara, esses anões não param de vomitar, né? A gente vai perder esse forte pro vômito, tá? Esse é um bagulho que eu acho foda, assim, porque, tipo, tu vem preparado pra fazer a porra toda, tu vem preparado pra nossa, né? Pra tudo, assim, basicamente. Exceto vômito. Precisamos de logs. Vamos descer lá na nossa caverna. Dá o comando de pull lever e lá embaixo vamos botar umas árvores. Só tem essa? Nossa, oxe. Tem acesso a ela. Mas qualquer coisa já já a gente procura outra também. Tá, acho que agora eles voltam a escavar porque eles estavam treinando, né? Mensalmente as squads treinam. Aqui, ó. A gente vê que mensalmente a schedule deles é pra treinar. Inclusive, será que tem mais alguém pra colocar aqui? Eu não lembro. Não. Eu acho que a gente tem muitos minors, mas eles têm... Eles estão fazendo muitas atribuições. A gente tem que dar o comando prepared mills, né? Leve este mill. Acho que a gente pode fazer 15 por estação. Opa, não sei. 30 por estação. A gente tem que fazer isso. Acho que esse miner deve estar confinado. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Muito difícil, porque tem muito anão que tá de quarentena, né? Simplesmente eles não querem escavar. O cara não tá fazendo nada, cara. Ele não tá fazendo nada, esse cara aqui. No job. Com a picareta na mão e fazendo total de porra nenhuma. E foi escutar uma historinha. Não entendo, véi. Não entendo, véi. Tão perto e tão longe. Beleza, a gente tá sem leves, sem coisas pra fazer leves mil. Vou descer de novo na caverna e vou mandar eles coletarem. Essa é uma parada que eu queria ser melhor, sabia? Que é fazer o management das skills. Não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. Não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. Vem junto. Comecem. Vamos! Dá uma olhada É, eles tão vomitando ainda muito, né? Opa, esse cara tá sem health problems O que ele tá fazendo aqui? Zulban ou Buridan? Será que ele já sarou? Zulban ou Buridan? Vamos ver se a gente acha ele aqui Zulban Não, ele só tá ali de bobeira Ele é um bubão, não é um bubão, né? Ele tá aqui, não era nem pra ele tá ali Sai daí, menino Tu vai se coisar Vou botar uma porta Nem sei se tem porta Vou mandar fazer duas portas E aí a gente tranca esse hospital E não deixa mais ninguém entrar Porque senão eles vão ficar Se Contaminando, né? Esses arrombados do caralho Na real tem que ser Acho que Tá bom O que passa? O que passa, Manito? O que passa? Tão sem coisa pra fazer comida? Vamos mandar matar uns bichos, então Vamos comer cachorro, foda-se Bora botar a porta aqui Cara, ninguém escava nesta pomba O que que é isso? Shunt? O que eu tô fazendo? Vou ter que traduzir Não sei o que que significa isso Canto Ah não, primo Um monte de task pra fazer E o cara fazendo Ah meu Deus A voz de violão Aí é foda Vamos mandar fazer Umas rockpots Eles também não estão cortando Árvores, né? F F o forte F Nem tá Eu tô até com medo de ser um bug Porque eles realmente Olha só Ele tem um item aqui Copper X Ele não tá cortando Árvore Ele não tá cortando Ah, é o seguinte Esses caras que estão no job aqui, ó Tem que ver onde é que estão as picaretas, né? A gente tem 10 copper picks Era pra ser mais do que o suficiente? Ó, um tá com esse cara aqui, que tá de quarentena Ai, será que é isso, cara? Os picaretas estão tudo no cara de quarentena? Vou dar o forbido aí nas picaretas pra ver se eles largam E aí E aí E aí Porra de plant seeds, minha vida Porra de plant seeds Chegou em imigrantes Aí A gente tem que A passagem E fazer a triagem, né? No health problems Pode passar No health problems Pode passar No health problems Beleza Pode passar Meu Deus, o cara tem oito crianças Tu vai trazer esse teu bonde, cara? Pra mim? O meu forte? Pra eu cuidar? Lá da galinha A ovelha Lelma quer dizer, né? Fechou? Todo mundo tá drendo? A primeira coisa que a gente vai fazer É aumentar um pouquinho aqui o nosso pasto Colocar os animais que eles trouxeram, né? E vamos ver E vamos ver também se a gente tem alguém ali pra Minerar os negócios, cara Pelo amor de Deus Eu tô desesperada De que é desesperada em inglês Pra quem não sabe Ó, já vamos permitir isso aqui Damparam, né? As picaretas Vamos ver se eles pegam de volta Boa, vieram escavar Tu é o salvador Tu é o mais brabo que a gente tem, cara Vamos ver o rolê das árvores agora, tá? Então, essa escada tem acesso até aqui embaixo, certo? Aqui embaixo, eles podem vir aqui Subir a rampa Subir mais um pouco Subir mais um pouco Subir mais um pouco Subir de novo Subir mais um pouco Subir mais um pouco Subir de novo Subir 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 E eles têm acesso a essa árvore Então eles não estão cortando de fato Porque eles não querem Era isso que eu queria saber Se eles tinham acesso a essa porra, essa árvore Vou colocar uns caras aqui Que não estão fazendo nada Vou ver se alguém tem skill de squad também, né? De milícia Deixa eu vim passar Não, né? Mas esse peasant Pô, o cara não vai vir com meu forte pra ser um peasant Nossa, o floor head tá aberto Então realmente é só questão da força de vontade Opa No health problems Pode entrar Não Ela foi pegar a lhama que ela trouxe Beleza Tem uns bichos lá embaixo Esquisito, né? Deixa eu só confirmar se a gente tem doctor Temos doctor Tá Beleza Entrou Ih, já se enjoou Não Não, tá Vamos trancar de novo Foda-se Tem visita no ponte Vai ficar por lá de fora Não mandei Não convidei Convidei Sou obrigada Podia ter uma velocidade de 2.x, né? Olha, eu acho que assim Pra um forte tão caótico A gente, nosso felizômetro Até que tá ok, né? Tchau Então, vamos lá. Ainda bem que a gente fechou, tá vendo? A gente pode mandar agora fazer a Seasonly, porque tem muito drink no nosso forte, né? Vamos matar mais uns bichos, se pá. Caralho, muito cachorro. E a gente vai fazer também, quero contar quantos animais lactantes nós temos. Temos um porco. Alpaca da leite? Acho que sim, né? Então, a gente pode tirar, se a gente tem dois, quem não entender nada do que eu tô fazendo, vai assistir o vídeo de fazenda. A gente pode dar o comando milk animal 1 por ano. E aí, a gente também faz cheese. 1 por ano, né? Porque a gente vai tirar a leite uma vez. E condicionamos a ele ser feito quando o milk animal for concluído. E esse rolê de fazer leite meal, a gente vai colocar também a J.S. Seasonly. Vamos botar aí, hein? Tá muito, muita comida também, eu acho, né? Pared meals aqui, ó. Tem muitos prepared meals. Acho que a gente tem kitchen, né? Pra dar o comando de render fat. Já tá aqui, perfeito. E enquanto eles render fat, a gente tem que, lembrando, né? Vim aqui no kitchen, né? E dar o comando de não permitir dogtallow. Já tá proibido, perfeito. A gente vai fazer sabão de gordura de cachorro. E aí, vamos lá. O kitchen animal já foi concluído. Cara, a questão das logs, meu povo, é prioridade de vocês, tá? Não sou, não é eu, tudo eu nessa porra. Mas é o seguinte, vamos botar uma prioridade maior. Pra ver se eles entendem que eles estão sem, né? Taubas. Acho que eles não têm acesso, tem que ser na outra. Cadê a escada? Aqui, ó. Essa aqui a gente confirmou, né? Que eles têm acesso. Já tava. Oxi. Ó, eles vão descer por essa escada até o chão. Cadê? Eles não querem. Será que é porque eles não querem? É porque eles não querem mesmo. Não, ótima hora pra tu dar claim e não estão no workshop, minha vida. Meu pimpolho. Qual que é esse aqui? Já tá pegando as coisas, eu gosto assim. Dá uma olhada em quem corta a árvore, se eles têm... Se eles têm machado. Vou ver. Estão rocks, ele já pegou. Bônus, ele já pegou. Falta logs. Perfeito. Muito que bem, minha vida, minha pomboceta. Falta logs. E aí, onde é que eu vou conseguir madeira? Pau é lá que é pau. 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 Eles não querem cortar, velho. Eles não querem fazer o que eu mando. Fazer o seguinte, onde é que tá o pau? Tá aqui, né? Eu vou fazer isso aqui. Um caminho. Até a nossa escada aqui, pra eles terem acesso. Tem algum burro ativo? Ah, tem um burro ativo. Talvez seja isso. Talvez seja meio que isso. Talvez nem precise mais, então, desse caminho que eu mandei fazer. Vamos ver. É, não precisa mais, não. Ai, cara. Tua mãe é muito burra, cara. Agora vão ter logs, beleza. Como é que tá a nossa excavation? Olha! Ai, como eles são bonitos. Fazendo o que a mãe manda. Agora ele começou a misteriosa construção, perfeito? Era logs que tava faltando mesmo. Já tem vídeo sobre moody's aqui no canal, viu, gente? Quem não sabe como lidar com eles. Vou também mandar eles irem tirando essas pedras do caminho, porque depois a gente vai escavar pra baixo, fazer o nosso channel, né? Então, inclusive vou designar uma zona maiorzinha de garbage dump, porque... É muita preda, hein? Caralho, tá me sentindo muito boa. Enquanto isso, eu já vou pegar esse burro aqui e vou adicionar os outros anões que não estão em nenhum burro, porque... Se eu não me engano, foi o burro que eu fiz pra que eles ficassem seguros, né? Tá danado um cachorro, um latinho. Deu uma porta de bituminoscope, perfeito, minha vida. Obrigada. Pronto? Todos agora estão confinados. Terminamos a fase ação de camas, podemos posicioná-las aqui nos nossos quartos, né? Fizemos as portas também? Acho que sim, né? Não. Não, não fizemos. Vamos dar o comando de fazer porta. Eu até queria ver um negócio, se a gente consegue fazer o quarto e designar uma localização. Acho que não, né? A gente tem que fazer como dormitório, se não me engano. Tem que ser como... Nossa, devia ser mais otimizado isso aqui, na real. Né? A gente tem que fazer como zona do próprio Barrick, só que é muito sique. Aqui. Olha, estão fazendo... Tá. Tá. Aí, o que eu tô pensando em fazer? Quando eles terminarem de escavar, né? A gente vai botar o rio pra dentro e tal. E aí, eu pensei em fazer, tipo, uma ponte pra cá. E aqui, fazer, tipo, uma plataforma... É, vai ter que ser uma ponte pra cá. E aqui, uns chões pra que eles possam pisar, né? Pra daí sim, colocar a vara de pesca e tal. Tá. E aí, eu vou... Agora que a gente já tem logs, eu acho, né? Temos algumas logs, né? Eu vou ativar esse burrow. Pra que eles subam. E aí, a gente já fecha lá embaixo, porque tem muito bicho. Até não tem tanto agora, né? Mas pode vir a ter. E eu não quero ficar preocupada com isso. E aí, o Edem está vomitando. Edem, Uristimeb. Edem, Uristimeb. Ah, sim, mas é por quê? Porque aqui a gente tem que tirar todos os que tem dois burrows assigned. Senão, vai dar problema. Por que não tá chovendo sangue, né, cara? Eu prefiro os que chovem sangue. Estamos de boa, né? Temos comida, temos bebida. Acho que estamos tranquilos. Meu Deus do céu, olha. Já começaram a vomitar pela frente. Puta que teloso. Ah, não! Ai, mais imigrante, gente. Eu não aguento mais. Porra! Bom, é que eles pelo menos já chegam trabalhando, né? Acho que eles não estão se contaminando do lado de fora. Acho que eles se contaminaram com os meus anões mesmo, que já estavam contaminados. Acho que só essa passadinha, assim, seria muito jogar no modo hard, né? Se só essa passadinha no vômito fizesse eles se contaminarem. Então tá, galera, vem! Vambora! Senta aqui no colinho da tua mamãe. Fechou? Vamos abrir o nosso burro. Vamos colocar mais anões no burro. Ops, ops, deixa eu dar uma olhada. 52 mais 9 dá 61, exatamente a população que a gente tem. Então todos estão no burro. Daqui a pouco esses arrombados vão pedir petição pra fazer guilda, que eu já vi na notificação ali. E esses caras aqui, necas, né? De dar uma melhorada boa. Cara, eu não entendo isso aqui. Opa! Idem! O que o Idem tá fazendo aqui? Gusga! Idem! Gusga! Será que ele tá quarentenado? Será que dá pra ver aqui? Acho que não, né? Eu vou fazer o seguinte. Esse burro aqui, eu vou tirar essa parte aqui, tá? Eu vou deixar eles entrarem só pra estocar comida. Tá vendo? É proibido eles entrarem aqui, ó. Os que estão saudáveis. Porque eu não quero eles entrando nas dependências. Dessa galerinha ali, ficando talvez contaminado. Então eles podem só fazer esse caminho aqui, de estocar comida pra eles e tem que voltar. Certo? E eu tenho que colocar o nosso doutor aqui também, daí. Vou ter que ver o nome dele. Ustute Rigote. Ustute Rigote. Meu Deus, vamos lá. Porque era um Carlos, né? Carlos Alberto. Não! Tá aqui, ó. Tá. Vamos dar uma olhada na galera. Cara, tá. Acho que não, mas acho que não tá. Será? Por que que esses caras... Por que que não aparece assim, tipo... Ah, está em tal burro. Tá de bobeira. Tá muito de passagem. E o Dodoc? Acho que é porque ela teve um neném, né? Aí ela tá carregando ele. Tá. Vamos ver se alguém tem skill de milícia. Tá. Vamos lá mesmo. Por exemplo, me deixou muito puta. Desde a outra versão. Tu tá passando uns perrengues e chega, tipo assim, 20 imigrantes. 30 imigrantes. Um excelente fazedor de sabão. Agora, afiar a peixeira, ninguém, né? Não tem um. Ai, que ódio. É foda, cara. Olha a hora. E eu tenho que ir. E a gente não fez nada. Não fez nada. Quase uma hora de gravação. E a gente não fez nada de interessante neste forte. Eu vou tentar jogar mais com ele, tá? Vou tentar dar uma pausa nos tutoriais e vou tentar... gravar, assim, tipo, umas três horas jogando com ele. E aí eu lanço uma hora cada dia, né? Acho que fica um pouco melhor. Pra realmente não ficar tão espaçado, né? Não que vocês estejam curiosíssimos pra saber o que vai acontecer aqui, né? Não é como se fosse também a novela, né? da Glória Pérez. E... 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 Ó, tá pro teu canto. E... No próximo episódio. Vamos continuar o rio subterrâneo. E talvez procurar um magma. Não, uma mega construção por vez, né? Vamos continuar o rio subterrâneo. E aí a gente vê o que a gente faz depois disso feito. Né? Então, valeu, galera. Depois eu vou lançar um videozinho sobre como fazer esse rio subterrâneo, né? Pra pesca e tal. Vai auxiliar aí vocês a ter sempre comida pra preparar no forte de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, ou felizmente, eu estou monetizada. Então, realmente, a vazão de xereca... A vazão de xereca, coxeta. Cebinho de bola. Balls Juice. Que vai sair da minha boca. Realmente teve que ser diminuída. A culpa não é minha. A culpa é do Newtubil. Fechou, gente? Beijão. Na costura de vocês, sabe onde? 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 E até a próxima.